E finalmente a LG confirmou que vai trazer aqui para o mercado brasileiro a sua televisão OLED de resolução 4K mais top do mercado, que vai ser a OLED G3, e a notícia legal é que nesse ano eles decidiram trazer aqui para o Brasil tanto o modelo de 55 como o modelo de 65 polegadas dessa TV. E essa é uma notícia muito boa, porque nos últimos anos a LG até trazia aqui para o Brasil a linha G, como por exemplo a G1 e a G2 das televisões OLED, entretanto eles estavam trazendo apenas as versões de 65 polegadas e as lojas estavam cobrando 11, 12 mil reais nessas televisões. Entretanto agora como a G3 também vai chegar na versão de 55 polegadas, a gente fica ali com uma pequena esperança que talvez esse modelo pelo menos chegue ali num preço mais atrativo para os consumidores. E lembrando que essa televisão OLED G3 por fazer parte da linha G é sim uma televisão que está um degrau acima, por exemplo, se comparado ao LED C2 e ao LED C3 que também vai chegar nesse ano aqui no Brasil. Inclusive se tudo der certo, quem sabe no futuro quando essas televisões lançarem aqui no Brasil, a gente coloca essas televisões lado a lado, traz uma comparação para vocês, quem sabe comparando com as OLEDs da Samsung também que eles já confirmaram que vão trazer aqui nesse ano. Inclusive aproveita, dá uma olhadinha aqui embaixo, vê se você realmente aqui está inscrito no canal para não perder esses próximos vídeos que a gente deve trazer no futuro para vocês. Mas qual será o grande diferencial dessa televisão OLED G3 se comparado a outras televisões de tecnologia OLED? Pelo que a gente sabe até o momento, muito provavelmente essa OLED G3 pode representar a maior evolução entre as televisões OLED que a LG vem lançando até o momento. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque a LG confirmou que a televisão OLED G3 vai conseguir entregar para a gente um pico de brilho até 70% superior se comparado a televisões OLED tradicionais que é um avanço ali bem considerável para televisões de tecnologia OLED. E para conseguir esse brilho extra, a televisão OLED G3 vai vir ali com um dissipador de calor permitindo que a televisão consiga atingir esse brilho mais elevado e além disso a LG promete que a televisão vai vir com uma nova tecnologia que vai ajudar o brilho da televisão a ser melhor direcionado atingindo dessa forma então esses até 70% de brilho a mais. E por ser a televisão OLED 4K mais top da LG obviamente que ela vai vir com todos os principais recursos que a LG já costuma entregar para a gente. Então vai ter Dolby Vision, Dolby Atmos, vai ter uma taxa de atualização de 120 Hz com suporte para 4 portas HDMI 2.1, com VRR, FreeSync, G5, HDR, enfim vai ser uma televisão super completa em termos de recursos. Eu acredito que talvez um dos únicos pontos de atenção em relação ao OLED G3 é o seguinte pelo que a gente pesquisou até o momento parece que dentro da caixa da televisão a TV vai vir apenas com suporte para você pendurar a televisão numa parede ou seja, se você for comprar o OLED G3 e quiser colocar ela em cima de uma estante como a gente está fazendo aqui com o OLED C2 aqui atrás de mim muito provavelmente você vai ter que comprar o suporte de mesa separado pois possivelmente não vai vir incluso ali na caixa da TV. Um outro detalhe que eu queria mencionar aqui é que em alguns outros países essa televisão OLED G3 vai chegar com até 5 anos de garantia no painel da televisão então eu acho que seria super legal se a LG também trouxesse essa garantia de 5 anos aqui para a gente não sei se eles vão fazer, mas se eles estão fazendo aí para alguns outros países seria super interessante se eles também conseguissem trazer isso aqui para o Brasil e com certeza venderiam muito mais dessa forma pois dariam muito mais ali confiança para os consumidores sobre o preço dessa TV a gente ainda não tem informações mas muito provavelmente a televisão de 65 polegadas vai estar ali custando 11, 12 mil reais ou mais afinal de contas é isso que a OLED G2 está custando atualmente então a próxima deve estar custando ali um preço parecido ou mais na versão de 65 polegadas no caso já na versão de 55 polegadas não sabemos qual vai ser o preço mas vamos aí torcer para a LG trazer um preço aí camarada para a gente inclusive vale dizer que aqui no canal a gente já testou várias televisões mas nunca testou uma televisão da linha G da LG que é a linha mais top entre as televisões OLED de resolução 4K e a gente nunca teve a possibilidade de testar justamente pelo preço da televisão por ser uma televisão mais cara inclusive é muito importante pessoal se vocês quiserem que a gente traga essa televisão aqui para o canal que vocês deem aqui gostei nesse vídeo deixem um comentário falando aí se vocês querem que a gente compre ou não compre afinal de contas independente ali do tamanho de 65 ou 55 possivelmente vai ser uma televisão bem cara e provavelmente a gente vai ter que comprar a televisão se a gente quiser testar e trazer aqui para o canal então o apoio de vocês é extremamente importante pessoal contamos muitíssimo com isso valeu aí pelo apoio de todo mundo e também lembrando pessoal que assim que essa televisão chegar aqui no mercado brasileiro especialmente quando tiver boas ofertas a gente sempre vai avisar vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram caso você ainda não faça parte o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição caso vocês queiram entrar lembrando que é de graça para participar e sempre que uma televisão aparece com de fato uma boa oferta em uma loja confiável a gente sempre avisa para vocês e é de graça para participar como eu falei o link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar então o vídeo foi esse esperamos que vocês tenham gostado valeu, falou e até a próxima valeu, 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 valeu valeu, valeu